Música Há 50 anos, uma carta assinada por 100 comunistas protestou contra mudanças estatutárias realizadas pela direção partidária sem o aval de um congresso. Começava aí um processo que levou à cisão dos comunistas brasileiros em dois partidos. Música Oi! Oi, tudo bem? Tudo bom. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre o Partido Comunista e eu quero dar uma olhada na carta do 100. A carta de defesa do partido de agosto de 61? Isso! Você aguarda só um minutinho que eu vou pegar e já te levo. Obrigada. O artigo 32 do estatuto diz As decisões do congresso são obrigatórias para todo partido e não podem ser revogadas no todo ou em parte, se não por outro congresso. No entanto, o comitê central alterou o nome do partido, modificou profundamente os estatutos e apresentou um novo programa. Atribuições exclusivas do congresso exorbitando assim as suas funções. Nesta época, Khrushchev apresenta em Moscou seu relatório secreto contra Stalin. O documento caiu como uma bomba no vigésimo congresso do Partido Comunista da União Soviética. Esses acontecimentos abriram uma grave crise no movimento comunista mundial. No Brasil, se consolidaram duas tendências, uma reformista e outra revolucionária. Elas se confrontaram nos debates do 5º congresso do PC do Brasil em 1960. A nossa atitude ao enviar esta carta ao comitê central é ditada pelo dever de combater a violação das decisões do 5º congresso, pelo desejo de assegurar a unidade partidária e salvaguardar a existência do partido. O que a direção do nosso partido na época traiu os princípios revolucionários e adotou uma conduta que nós chamamos de oportunista de direita, que consistia em propor uma tática e uma estratégia de conciliação de classes com a grande burguesia e o imperialismo. No final de 1961 e início de 1962, a linha reformista expulsa João Amazonas, Maurício Grabois, Pedro Pomar, Carlos Daniele, Lincoln West e Ângelo Arroio, os principais signatários da Carta do 100. Destituiu metade do comitê central, metade do número de membros do comitê central foram destituídos, e criou uma direção apropriada, sei lá, não representava a maioria do partido, dos interesses maiores do partido, e com isso criava outro partido, mudava o nome, passava a ser Partido Comunista Brasileiro, liquidava com os princípios, a ideia do internacionalismo proletário, isso também era posto de lado e etc. Então com isso nós não concordamos. Nós quem? Um punhado de elementos. O PCB começou a expulsar os companheiros nossos, eles começaram a procurar quem queria reorganizar o PC do Belo, e chegaram aqui, em mim. Eu li os documentos, achei que estava certo, entendeu? Tanto que quase todos foram expulsos. Sim, mas o que aconteceu depois que eles foram expulsos? Na verdade, eles não aceitaram a expulsão. Eles alegaram que não poderiam ser expulsos de um partido no qual nunca fizeram parte. Nesse momento, em 62, eles chamaram uma conferência extraordinária que reorganizou o partido da classe operária, o Partido Comunista do Brasil. Ah, entendi. Na minha opinião, pelo menos, eu acho que o momento mais rico de discussão encarnadona do partido foi esse período, onde a discussão tem discussão de altos níveis, tanto de um lado como do outro, tanto do lado da corrente revolucionária, pelo Estado, como na outra corrente também. A Carta do 100 tem um significado também importante para a própria vida interna do partido, porquanto ela foi uma reação da militância e de quadros dirigentes contra a onda liquidacionista, que consistia em retirar o caráter revolucionário e de classe do nosso partido. A atitude dos dirigentes e militantes que assinaram a Carta do 100 em agosto de 61 alcançou uma dimensão histórica. Eles se levantaram contra a liquidação da corrente marxista-leninista fundada em 1922. É um partido que vai completar, no ano que vem, em março de 2012, 90 anos. É essa corrente que é expressão hoje no Brasil da luta pela soberania, a luta pela democratização da sociedade, pelos direitos do povo e pelo socialismo.